Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A Câmara de Mediação de Conflitos é um espaço aberto, como diz o nome, para mediar os conflitos estabelecidos no ambiente, no nosso caso, a universidade. Então, são conflitos entre alunos, funcionários, os servidores, os docentes, os alunos são os regularmente matriculados na graduação e pós-graduação, e a gente sabe que existe uma série de problemas aqui dentro e que falta um pouquinho de diálogo para a solução, o que leva a uma série de sindicâncias administrativas, de ações na justiça, Então, a gente pretende, com a Câmara de Mediação, tentar resolver no âmbito da universidade, com diálogo, voltando àquelas práticas de diálogo, de mediar esses conflitos estabelecidos. Então, são sessões, a Câmara vai oferecer sessões de mediação, com mediadores e comediadores, para que as pessoas tragam esses problemas e as práticas, o uso do diálogo que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente quer refutar aquelas atitudes preconceituosas, os assédios sexual, moral, que acontecem, bullying. Tudo isso, a Câmara vai tentar trazer um ambiente de paz para o campus. É uma coisa pioneira no ambiente das universidades. Ela é muito usada na justiça hoje, e empresas que já trabalham com isso, mas no ambiente universitário é um projeto pioneiro. Então, isso vai ser bacana, as pessoas estão esperando isso com bastante ansiedade. E, informalmente, a ouvidoria hoje já faz um trabalho de mediação, mas bem informal. Então, a gente está numa expectativa muito boa de que isso possa ter grande adesão por parte da comunidade.